Gente, vamos falar de concurso público agora? Porque o IBGE abriu inscrições para a seleção de profissionais interessados em ocupar quase 3 mil vagas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá? E os salários, olha, são bem convidativos. Vão aí de 2 mil e 100 reais, a partir de 2 mil e 100 reais, né? A boa notícia é que tem oportunidades também aqui, ó, pra Três Lagoas. O IBGE abriu as inscrições em processo seletivo para contratar 2 mil 524 recenseadores para atuar no Censo 2022. Além disso, também há oportunidades para agentes censitários, somando 2 mil 894 vagas em todo o estado. As vagas são de níveis fundamental e médio, com salários que chegam a 2 mil e 100 reais. Na seleção para recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo. Já para as vagas de agente censitário, municipal, supervisor e de administração informática... ... ...